Luz na frente, paz na guia, Deus te alumina, vem Guia o espaço da gente, por caminhos novos, vem Eu moro em Minas Gerais, nesse lugar de Belisario. Belisario é um distrito, município de Muriaé, não fica muito distante daqui não. Belisario está na bacia do rio Paraíba do Sul, aquela serra que a gente vê ao fundo ali, ela divide as duas bacias, de um lado da serra é a bacia do Paraíba do Sul, do outro a bacia do Rio Doce. E faz oito anos que eu moro lá. E Belisario então, ele é distrito de Muriaé, Muriaé é uma cidade de mais de 100 mil habitantes, e Belisario não passa de 2.500 habitantes todo o distrito. Belisario está situado no entorno do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro. Aquilo que vocês vêem na foto ali, a Serra do Brigadeiro é um parque que foi criado com a participação da comunidade. Então é um parque estadual onde ainda se conserva muito a agricultura familiar, essa possibilidade das comunidades continuarem no parque, que tem, desde a sua origem, uma participação muito grande das comunidades na manutenção do parque. Eu cheguei lá, então já havia na região um grupo forte de resistência, porque além desse celeiro da biodiversidade, que é uma das mais importantes reservas de Mata Atlântica, de Minas Gerais hoje, e também lá nós temos espécies que são encontradas apenas lá, espécies vegetais e animais. E nós temos lá, por exemplo, o Mono Cavueiro, que é o Muriqui, que é uma espécie em extinção. Lá nós temos várias famílias dos Muriquis lá no Parque. Além disso, Belisario é uma terra de água. A caixa d'água de Muriaé e toda aquela região que vai até o Paraíra do Sul, lá no Rio de Janeiro. Lá tem um jovem que está fazendo uma pesquisa de mestrado e está cadastrando as nascentes de Belisario. Um dia eu perguntei na igreja, quem aqui tem alguma nascente no seu final? Mais de metade da igreja levantou a mão. E ele está agora cadastrando, já conseguiu cadastrar mais de duas mil nascentes dentro do distrito. Então, é de fato um lugar abençoado. Esse banho, ele faz parte até do processo que a gente vem fazendo de ajudar as comunidades, os moradores de lá, a gostar do lugar nos dias, a sentir pertença e amor pelo lugar. Porque quando você nasce em um lugar como esse, é tão banal você ver a montanha, ver mar, vai achar que aquilo não vale nada, é mato. Até tem uma expressão que fala assim, uma parte do meu terreno é terreno sujo, quer dizer, onde tem mato. Terreno limpo de pasto e de lavoura. Esse banho está dentro disso, as pessoas olharem e falarem assim, puxa vida, como que nosso lugar é bonito. Há todo um trabalho de fortalecimento da agricultura familiar. Lá é uma região de pequenos produtores, nós não temos propriedades com mais de 100 hectares lá. A gente brinca e fala que a reforma agrária lá já aconteceu, né? Porque todo mundo tem um pequeno terreno, planta, cola ali. A base da economia lá é o café e o leite. É uma região serrana, fria. E nós temos envolvido um trabalho grande de base agroecológica, de levar o pessoal cada vez mais, deixar o agroecológico lá. Então, esse é o quadro da beleza de Belisaro. Muita gente que vai lá me visitar, para chegar em Belisaro, você tem um espectáculo de estrada de terra e serra. O Uriahé fica a 230 metros de altitude, no nível do mar. Belisaro está a mais de 700 metros. Então, você tem uma subida de 500 metros ali para fazer e estrada de terra. Aí, muita gente chega e fala assim, Ah, sua empresa veio morar no fim do mundo. Eu gosto de dizer não, eu vim morar no início do mundo. Porque quando Deus foi criar o mundo, ele começou com Belisaro. Porque, de fato, é um lugar muito abençoado mesmo. E a maior concentração está em Belisaro, Rosário de Alimeira, Mirador, onde está a maior concentração da bauxita. Há mais de 20 anos, há quase 30 anos, o grupo Votorantim está presente lá na região. Com a CBA, Companhia Brasileira de Alumínio. Já começaram a exploração há mais de 20 anos. Já exploraram no município de Itamaraty de Minas. E já terminaram. E Itamaraty de Minas, hoje, é uma cidade morta. Quem vai lá, vê que a cidade ficou inviável. Depois que a mineradora saiu, acabou a cidade. A agricultura lá ficou inviável. Porque acabou a água. E a CBA, hoje, está em Miraíces, São Sebastião da Vargem Alegre. Essa resistência, ela existe já há vários anos. Quando eu cheguei, já existia um grupo forte lá de resistência, formado por várias entidades. O Reinaldo está aqui. Também faz parte lá da frente do enfrentamento, da nossa comissão do enfrentamento. Quando eu cheguei, até por ser franciscano, eu creio que não tem como eu ser franciscano sem ter esse amor à mulher. De cuidar, de fato, da criação, cuidar dos pobres, cuidar dos trabalhadores. Eu compreendo que não há como eu ser igreja, ser um padre, sem olhar o conjunto, nossa casa comum, olhar tudo. Então, eu sempre tive uma preocupação muito grande com a questão ambiental. E lá eu comecei a participar dessa frente e começamos a construir, de fato, dentro da comunidade, uma consciência de cuidado, de proteção dessa beleza que nós temos. No dia 19 de fevereiro desse ano, eu havia terminado a missa, eram 11 horas da manhã. Ao entrar na casa paroquial em Belisar, eu não moro na casa paroquial, eu moro na zona rural, onde a gente tem todo o trabalho no campo da agroecologia. Eu fui entrar na casa paroquial dentro de Belisar, eram 11 horas da manhã, então, assim que eu tranquei a porta da sala, um senhor entrou junto comigo, empurrando pra dentro de casa e estava armado. Aí ele, armado, falou assim, o senhor não precisa assustar que hoje eu vim apenas pra dar um aviso. O senhor está falando muito de mineração e nós não queremos que o senhor fale mais nesse assunto. Ele falou assim, o senhor fica esperto que nós estamos te acompanhando. e escreveu a minha última semana, cada dia onde eu tinha passado. Eu vi que ele sabia onde eu tinha ido. Escreveram perfeitamente a semana. E ele falou, então, o senhor fica calado aqui pra frente e não falo mais nesse assunto. E foi embora. Nós ficamos assim, como agir no primeiro mês? Você não sabe como fazer. O que é como fazer? Se eu falar, eu corro risco de vida. Se eu não falar, eu vou estar fazendo o jogo deles. Nós ficamos, de fato, numa encruzilhada ali. Comecei a procurar algumas pessoas de confiança pra conversar sobre isso. E entre essas pessoas de confiança, teve um jovem que participou muito. A gente lá até que é isso que está fazendo as pesquisas da água. Estava junto, contei pra ele. E no dia seguinte ele foi pra campus, na universidade. E lá ele procurou um professor pra ver o que o senhor acha que a gente deve fazer. E esse professor, que tem uma experiência grande, de movimentos sociais e tudo, falou assim, tem o que falar. Botar a boca no coronavírus. E ele imediatamente já foi pra um blog dele. Colocou lá. Não teve nem escolha. Nem me perguntou o que eu pensava. Já foi. Nós sentimos assim que foi um atropelamento, mas que ao mesmo tempo trouxe uma consequência positiva. Nós falamos assim, uma vez que já está na internet, nós temos que falar. Quanto mais a gente falar, melhor. O bispo diocesano lá de Leopoldina fez uma carta contando o fato, mostrando o repúdio da diocese a essa ação de ameaça. E aí mais de 70 entidades de movimentos sociais, ecológicos, fizeram também um manifesto que foi divulgado amplamente sobre a ameaça. E a partir dali então, aquilo ganhou uma dimensão que ninguém imaginava. E quem me ameaçou também não imaginava. Belisario mudou, porque Belisario passou a ser um lugar extremamente movimentado, tanto pela imprensa, como pelos políticos. Todo mundo se voltou pra Belisario em fevereiro desse ano, e até hoje Belisario tem sido muito assediado. A imprensa noticiou fartamente, tanto em blogs, como também em canais de TV, de jornadas impressos, saiu muita notícia sobre Belisario. Eu fui incluído no programa de proteção dos defensores de Direitos Humanos do Estado. E naquela mesma semana, então, o secretário estadual de Direitos Humanos, o Nilmário Miranda, foi a Belisario. E aí ele falou, aqui eu estou vendo o porquê da ameaça. Ele foi numa terça-feira, três horas da tarde, nós reunimos mais de 300 pessoas lá em Belisario pra encontrar com o Nilmário. A partir daquele dia, começou uma sequência de encontros, de assembleias populares. Fizemos muitas assembleias populares nas comunidades rurais. E tivemos uma audiência pública da Assembleia Legislativa de Minas, que foi a Belisario. E a partir dali, nós começamos com as audiências públicas nas câmaras municipais. Já realizamos em Muriaé, realizamos em Miradouro, e agora temos, no final do mês, uma em Rosário da Limeira. São formas de mobilização que, eu vejo assim, a ameaça, do ponto de vista pessoal, foi péssima. Porque você perde toda a liberdade, hoje eu não ando mais sozinho, a gente toma uma série de cuidados pessoais. Minha casa hoje é cheia de câmaras pra todo lado, aquela coisa que é extremamente desagradável. Mas, do ponto de vista do movimento, foi excelente. Porque Belisario tem uma visibilidade muito grande. Nós tivemos, de fato, um apoio muito grande de muita gente, de muitas entidades. E que também fazem com que a luta cresça. Desde fevereiro, nós não vemos mais movimentação nenhuma de mineradoras na nossa região. Porque eles não têm ido lá. Então, isso também fortalece a nossa luta. Porque o povo está vendo que, claramente, nós temos que lutar pela nossa terra. Tratando de igrejas, eu vejo que um fato muito importante que aconteceu em Belisario, nesse período, foi a manifestação da própria diocese. Da diocese de se colocar também junto com a gente. Eu acho que isso deu ao povo de Belisario a certeza de que tem que lutar contra a mineração. Nós tivemos um encontro do clero diocesano. Até o Frei Rodrigo esteve lá falando para o clero sobre a questão da igreja e mineração. Da importância do nosso envolvimento nessa temática. E daquele encontro, então, surgiu o propósito de uma celebração em Belisario. Uma celebração diocesano. E aí, o bispo propôs que uma celebração que, tradicional, todos os anos acontecem na Catedral, que é a Missa da Unidade, na Semana Santa, fosse realizada em Belisario. Belisario, que é um lugar que não tem 1.500 habitantes, recebeu, naquele dia, mais de 2.000 pessoas. Todos os paros da diocese, o bispo. E aquilo, então, trouxe para a comunidade essa certeza. É isso mesmo. Nós temos que defender isso aqui. E, a partir dali, então, hoje a gente não vê ninguém defender o minerador. Hoje, o povo passa para o meu filho. Nós temos que defender isso aqui. Desenvolver a agricultura, desenvolver o turismo, cuidar das nossas áreas. Eu vejo que há um momento muito bom que a gente tem sentido vários de Belisario, de crescimento da resistência, não só do Belisario, como do entorno todo do Belisario também. A classe política teve que se manifestar, os prefeitos têm se manifestado. O fato, a gente tem sido muito bom. Um outro exemplo claro de avanço. Nós tivemos em Miradouro, há poucos dias, o Fórum Regional de Educação Ambiental. O que acontece nas cidades da região, cada ano uma cidade setia esse fórum. Foi a 25ª edição. Foi a primeira edição sem financiamento de mineradores. E aí, então, os movimentos sociais mobilizaram toda a administração do fórum. Fomos vários dias de fórum. E foi tudo feito pelos movimentos sociais das prefeituras da região. E, na aventura, o prefeito de Miradouro foi muito claro que o senhor esse evento não tem financiamento de mineração, porque nós não queremos minerador aqui na nossa região. Então, isso tem crescido. De fato, a gente vê que ele está criando uma resistência muito grande. Nós temos o Conselho do Parque, que a mineradora conseguiu, na última eleição, em novembro, uma cadeira. Então, ela faz parte do Conselho do Parque. Que nós contestamos, porque a principal ameaça ao Parque é a mineradora. E ela faz parte do Conselho. Mas, dentro do Conselho, até teve uma votação na última reunião. Eles foram derrotados enormemente. A mineradora está completamente atuada. Porque a resistência é aumentada demais lá. E eu acho que isso se deve a toda essa espiritualidade, esse jeito de a gente estar lá com as comunidades. a igreja tem sido um espaço fundamental para a resistência. E, Gilberto, há uma coisa que outras igrejas participaram também? Sim. De todos esses eventos que a gente tem feito, tanto as audiências públicas, como as assembleias, que nós vemos com a Maria das Águas lá, tudo. As igrejas têm participado. Os Adventistas, o pessoal da Assembleia, o pessoal da Congregação Cristã têm participado. Belisário, nós temos lá 92% católicos. As outras igrejas cristãs são pouco representativas. Mas, casos que têm, têm participado. Muito obrigado. Nos defende dos perigos dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem, luz na frente, paz na estrada, Deus da caminhada. Vem, levantar quem está caído, curar os feridos. Vem, vem, vem refazer a justiça as multidões esmagadas. Transformai-nos para o bem, somos divinos também.